As coisas da mente, se elas não são resolvidas, a consciência cobra. E cobra como? Ela vai te dar um grito de alguma forma. A consciência não vai gritar no seu ouvido, na sua mente, se ela não consegue. Consciência tenta falar com você pela intuição. Não faça isso. Isso aí está errado. Você está se maltratando. Olha o que você está fazendo com o seu corpo. Olha o que você está fazendo com as pessoas. Olha como você trata o seu irmão. Olha como você trata o seu marido. A consciência tenta gritar na sua mente, pela intuição, na sua opinião, e revelar na sua mente. Se a sua mente é muito inteligente, na maioria das vezes é, porque a mente humana é muito inteligente, ela é o ego, é muito perspicaz, ela é muito liso, como se diz aí no interior aqui de São Paulo, liso com nem labari, ensaboado, a mente engana você e mente. Aí a consciência, que é o seu espírito falando com você. Vamos falar assim para ficar fácil. Se ela não consegue falar pela intuição, ela vai achar um outro caminho. Ela vai achar o caminho que dá do corpo. Ela vai gritar com você de outra forma. Ela vai achar um outro caminho.